Bom dia, boa tarde, boa noite galera Bom dia, boa tarde, boa noite galera Do canal do... Do Mamá Hoje a gente vai falar sobre o que, Macarrão? O que é isso aqui? Aqui dentro tem o que? Aqui dentro tem trupa? Ah, moleque Hoje vai ser o primeiro vídeo Das aulas do Mamá Das aulas do Mamá Você tá rindo por quê? Hoje é dia de aprender, Macarrão Hoje é dia de fazer conta Aula de matemática Bora, bora fazer as contas, bora Ô Lucas, como empreender, Lucas? Como empreender? Aprender? Como virar um... Empreender É empreender, não? É empreender Fala É empreender É empreender Tá repreendido em nome de Jesus? Bora Então, Macarrão Vamos supor que cada bonequinha que tem aqui dentro Custa... Você vende a um real Você vai vender na rua Um real cada boneca Tá bom? Tá Tome aqui Macarrão Eu quero 23 bonecas Eu tenho que lhe dar quanto? Hã? Eu quero 23 Eu tenho que lhe dar quanto? 23? Eu tenho que lhe dar quantos reais? Hã? Eu tenho que... 23? Hã? E se eu lhe der 50 Você me dá quanto de troco? 23? E se eu lhe der 50 E comprar 23 Você me dá quanto de troco? 32 E depois ele diz Que não é roubado na rua Bacarrão, baleiro Vendedor de trufa Passa os trocos tudo errado Eu não sei quanto dá Quanto dá então? É... 50? Me diz aí? Hã? Dá Vou dar uma dica Ó Vai Dá Começa com 2 34 Começa com 2, Macarrão Como é que é 34? 34 começa com 2 Dá quanto? 50 menos 23? 50 menos 23? 23, vamos Dá 27, Macarrão 27 27 Como é que você diz Se sabe passar por um? É 20 De 1 real ainda, Macarrão Pronto, Macarrão Eu quero comprar 17 17 desses aqui Tá bom? Eu quero que lhe dá quanto? 27 Eu comprei 17 bonecas Eu tenho que lhe dá quanto? 27 E se eu lhe der 20? Você lhe dá quanto? 27, é 20? Hã? Bora, Macarrão Se a pessoa tiver Não assina a lei Já perdeu a crítica Perde dinheiro Perdei nada Então diga Comprei 17 Ele deu 20 Você vai me dar quanto de troco? Deu 20? Hã? Deu 9 9? Não? Você sabe disso? Você sabe disso? Então dá quanto? Você sabe 20? Hã? Eu lhe dei 20 Hã? Comprei 17 27? Hã? 20? Diga Você me dá quanto de troco? Mostre pra seus inscritos Que você é um cara inteligente Você é prendado Você é prendado? Sou O que é aprendado? Você é exercício? Então diga, diga 17, Macarrão Comprei 17 E dei 20 reais Você me dá quanto de troco? Dá Hã? 18 18 reais É mentira Então diga Diga Dá onde? 11, meu Deus do céu Como é que ele passa troco na rua? Meu Deus Macarrão Então dá quanto, Macarrão? Peguei 17, ó Uma Ah Duas Quatro Seis Oito Dez Doze Dá 14 17 aqui Peguei 17 Dá 14 Tem 17 aqui na minha mão Me dei 20 reais, moço Me dê meu troco, por favor Dá 14 Você vai me dar 14 reais? Três, Macarrão Só me dá 3 reais 3 reais É, não dá Definitivamente não dá pra empreender Isso Isso é o empreendedor brasileiro É É o empreendedor Aí, ó Brasileiro Eu tava brincando Tava brincando Foi Um mais um Um mais um Dois Dois mais dois Três Dois mais dois é três Dois mais dois é quatro Quatro mais quatro Oito Oito mais oito Dezoito Oito mais oito é dezoito? Não É quanto? Onze Meu Deus Como é que vai ser esse macarrão lá no outro? É, meu Deus Empreendedorismo hoje no Brasil tá Tá difícil, né? Esses cidadãos É, Macarrão Tá precisando mesmo das aulas do Mamá, viu? Agora fale aí Hoje Primeira aula do vídeo De aula do Mamá Encerramos por aqui Hoje O vídeo de Mamá Encerramos por aqui Você aprendeu Aprendeu? Aprendi Aprendeu o quê? Maquimar Você aprendeu a contar? Sei Sabe? Quanto é cinco mais três? Dá oito Oito mais dois Oito mais dois Tá vendo aí, gente? Já aprendeu É só o começo Vai, fala aí Valeu, galera Fala uma frase aí Macarrão, paredão Fala, é nois Valeu Não, paredão É mais, velho